Música O governador Tarso Genro presidiu a última reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira no auditório do Ministério Público na capital. O encontro do Conselhão foi aberto aos participantes do primeiro encontro ibero-americano de conselhos econômicos e sociais. O resultado foi altamente positivo, tiveram inúmeras reuniões, inúmeras proposições e acho que acabou o Conselhão encontrando o seu caminho. O seu caminho até de respeitabilidade perante a sociedade, perante a empresa, trazendo uma série de discussões que não estavam nas pautas estabelecidas. Temas relevantes para a sociedade foram debatidos, como educação de qualidade, modelos de pedágio e criação do Conselho Estadual de Comunicação. Assuntos amplamente discutidos nas câmaras temáticas. São três temas muito calorosos aqui no Rio Grande do Sul e muito tensos politicamente há muito tempo. Então nada como a boa elaboração do conselho que já vem sendo feito pelas câmaras temáticas. Então o que vem aqui hoje já é uma discussão elaborada pelo conselho que passa para uma discussão de plenário. A reunião também serviu para apresentar o balanço do ano das atividades do Conselhão. Desde os pedágios que a gente está apresentando hoje, tema para a educação, Pacto Gaúcho para a Educação, resolveu a situação do terreno de Guaíba, onde já tem três empresas se instalando e vão se instalar muito mais, propôs alterações para a previdência pública, sobre sustentabilidade financeira, desenvolvimento do Estado. Ou seja, o Conselho de Desenvolvimento, depois desses dez meses de trabalho, mostrou que existe, que faz um debate real, que não é um conselho só do governador, e sim um conselho da sociedade gaúcha e mostrou que tem materialidade no que está fazendo. Então, vamos lá.